Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Que dia lindo no Parque Anima Azul! Essa é nova! O que será que a Danda e a Rafa estão aprontando? Nossa, Caio! A sua fantasia é mesmo assustadora! Ai, por pouco eu não estrago toda a nossa poção mágica! 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 Estamos fazendo uma poção especial para o dia das bruxas! Ei, Caio! Você quer ajudar? Ajudar! Ajudar! Precisamos de alguns morangos para terminar a nossa poção! Você pega pra gente? Morangos! Morangos! Bom dia, meninas! Deixa eu adivinhar! Você está vestido de Caco! E você está vestido de Léo! Genial, né? Caco! O que vocês estão fazendo? É de comer? Não, Léo! Não é para comer! Poxa! Morango! Morango! Ei! Hum, morango! Que delícia! Léo! Sai logo daí! Calma, Danda! Foram só uns moranguinhos! Ai! Léo, Léo! O que você fez? Eu salvei aqueles morangos de serem desperdiçados! Não, Léo! Eles irão para a nossa poção! Agora nem eu sei o que pode acontecer! Dessa vez não fui eu que fiz coisa errada! O que foi? Eu não fiz nada de errado dessa vez! O que é isso? Eita! Eu estou virando Léo! Calma, amigão! Vai ficar tudo... Minha linda juba! O que tinha naqueles morangos, Rafa? O que é isso? Ai, ai, ai! Muita calma nessa hora, turminha! Eu tenho certeza que a Rafa sabe como consertar isso! Não é, Rafa? Hum... É... Eu... Eu vou achar uma solução! Era uma poção mágica Que a gente estava a preparar No dia das bruxas A gente só queria mesmo é brincar Com a nossa superpoção Com a nossa superpoção As bruxinhas iam voar Um morceguinho de cabeça Pesar pra baixo Ia ficar Mas em uma grande confusão A gente veio parar Agora precisamos de outra poção Para o feitiço acabar Cuidado com o que você deseja No dia das bruxas A qualquer momento A qualquer hora Seu desejo Pode se realizar Turminha, turminha! Eu achei minha varinha! Hum? Vou tentar transformar vocês de volta! Ai, ai, ai! Será que vai dar certo esse treco? Abracadabra! Poxa! Eu pensei que ia funcionar! Espera, vou tentar novamente Abracadabra! Yeah! Isso aí! Como você fez isso, Danda? Bem, na verdade Não foi a varinha da Danda É que a poção tinha tempo para acabar Eu só sei que no próximo dia das bruxas Eu vou me vestir de algo Que não me dê fome de leão Me diz, você aí de casa Que fantasia já usou no dia das bruxas? Yeah! Que fantasia é mesmo? Que fantasia é visitada